Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui desse canal. Eu tô muito feliz em estar realizando mais esse projeto da minha vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Val do Ateliê Costuricas e também tenho uma marca de enxoval de bebê, o Val Arteira. E pra inaugurar esse canal, eu trouxe uma peça que ela é sucesso de vendas no meu ateliê, que é essa fofurinha aqui, ó, a toalha fralda. Essa peça é uma peça que as mamães amam pra acompanhar o seu bebezinho aí, principalmente nos primeiros meses de vida. Uma peça super vendável e que toda vez que eu posto lá no meu Instagram, ela se torna recorde de perguntas de artesãs pedindo pra eu fazer o passo a passo, pra eu ensinar como faz, quais são as medidas. E por isso eu resolvi trazer ela aqui pra inaugurar esse canal. Então, quer fazer essa peça comigo? Separa aí seu tecidinho mais fofo e vamos lá pro passo a passo. Vamos começar, então, a cortar o nosso... A gente vai começar pelo capuz. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente corta. Todas as medidas que a gente for usar vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo, tá? Aqui eu bordei no percal, mas você pode também bordar direto na fralda. Você pode fazer com piquê, o capuz com piquê. Ou se, caso você não tenha bordadeira, ou não queira fazer ele bordado, você pode usar um tecidinho assim que fica bem fofinho também, pra você fazer o capuz estampadinho. Caso você vá fazer com tecido, como eu fiz aqui, percal, fustão, piquê, você vai cortar um quadrado de 40 por 40. E você vai dobrar ao meio, na diagonal, e ele já vai formar um capuz, ó. Então, você com um quadrado de 40 por 40, você vai ficar com dois capuz. Aí, você vai separar aqui, e você vai ter dois capuzinhos. Eu vou fazer a minha toalha fralda com essa fralda quadriculada, que eu gosto bastante. Ela é bem grossinha, ó, não tem transparência, de ótima absorção. Então, eu não vou fazer a minha toalha fralda com um tecido duplo, com duas fraldas. Eu vou fazer com uma só. Mas, caso você esteja utilizando uma fralda que seja mais fina, mais molinha, eu aconselho você a usar duas fraldas, porque daí a sua toalha vai ficar mais encorpadinha, tá? No capuz, eu vou usar um forro, somente no capuz, que eu vou fazer de fralda. Por que que eu vou usar um forro no capuz? Porque o capuz vai molhar mais, por causa do cabelinho do bebê. Também, pra eu poder recobrir o avesso do meu bordado, pra esse avesso não ficar em contato, raspando a cabecinha do neném. E também, porque eu quero que esse capuz fique mais durinho. Então, por isso, eu vou usar um forro. Se você quiser fazer o seu capuz de fralda, ou aqui no meu caso, eu vou usar o forro de fralda, tem uma maneira certa pra você cortar e você aproveitar bem o seu tecido, não ficar com vários pedacinhos de retalho. Você vai pegar a sua fralda, a minha tem 80 por 80, e você vai fazer, vai dobrá-la em quatro partes. Você vai separar, você vai ficar com quatro quadrados como esse, de 40 por 40. Aí, você vai fazer um risco aqui na diagonal, unindo essa ponta a essa, dessa forma. E você vai cortar, que você já vai formar, então, oito capuz, ó. Porque vai ficar quatro aqui na parte de baixo e quatro na parte de cima. Esses oito capuz, você pode usar, se você for bordar direto na fralda, você já vai ficar com quatro capuz aqui, ó. Se você for bordar o seu capuz, você precisa centralizar o seu bordadinho aqui. Ele não pode ser um bordado muito grande, porque a gente tá fazendo num capuz de toalha fralda, então, ele é um capuz menor que as outras toalhas. Você precisa encontrar aqui onde você vai colocar certinho, pra ele não ficar muito pra cima, nem muito pra baixo. Lembrando que aqui a gente ainda precisa pôr o barradinho, aqui tem o arredondamento aqui do capuz, então, ele não pode ser muito pra cima. Eu aconselho que ele tenha, no máximo, dez centímetros de altura por doze de largura. Então, a minha área de bordado, ela vai se tornar pequena. Então, ela não pode ultrapassar dez de altura por doze de largura. E eu vou fazer aqui, ó, no meu forro, mas é a mesma coisa se eu fosse fazer aqui, tá? Aqui da parte de baixo, a parte maior, você vai medir sete centímetros pra cima, que é onde a gente vai colocar o nosso barrado. Vai encontrar o meio aqui do seu capuz. Você pode dobrar aqui, ó, pra você encontrar o meio. E você passa um traço encontrando o meio. E você sabe que o seu bordado tem dez centímetros de altura. Então, a partir desse risco pra cima, você vai contar dez centímetros. E vai encontrar o meio aqui. E na hora que você for colocar no seu bastidor... Você precisa centralizar... Você precisa centralizar aqui, ó, o seu gabarito nesse meinho que nós encontramos. Que aí, o seu bordado vai ficar bem certinho aqui. Então, aqui eu tenho o forro do meu capuz, o meu capuz... O corpo da minha toalha, que vai ser uma fralda inteira, de 80 por 80. Também vou precisar de uma faixa de tecido. Aqui o meu tem sete de altura por 55 de largura, que a gente vai fazer um barradinho aqui. Eu vou colocar uns aviamentos, essa rendinha aqui, e essa outra aqui embaixo. E um debrunzinho de quatro centímetros de altura por 55, que a gente vai fazer o acabamento aqui. Fora isso também, a gente vai precisar de aproximadamente três metros e vinte de viés. Você pode usar o viés da sua preferência. Eu vou fazer com viés de tecido, e esse meu tem três e meio de altura, pela extensão do tecido. Então, eu cortei até dar mais ou menos três metros e vinte. Então, eu fiquei com três metros e vinte de viés por três e meio de altura. Eu cortei na largura do tecido mesmo. Mas, você pode usar o viés da sua preferência. Pode usar viés boneon, pode usar... Se você é acostumado a pregar viés com uma largura maior aqui, fique à vontade, tá? Eu só não aconselho você usar o viés industrial, porque a toalha é uma peça que lava bastante. E o viés industrial, ele desbota muito. E logo, a toalha vai ficar feinha. Porque vai ficar aqui com um barradinho super lindo, mas o viés vai ficar desbotado. Então, agora, a gente vai lá pra máquina, pra poder costurar, preparar esse capuz certinho, e depois volta aqui pra montar. Aqui, então, eu tô com o meu capuz, o meu forro, o barradinho, os aviamentos, né? As rendinhas que eu vou colocar, e o meu debrum. A gente vai começar a preparar aqui o barradinho. Esse aqui, ó, eu vou fazer com essa faixa de tecido, essa rendinha, o debrumzinho aqui. E quando eu virar o meu debrumzinho, eu vou colocar essa rendinha ainda aqui, pra fazer um detalhe. Coloquei, então, o tecido, a rendinha e o debrum com o lado fechado pra baixo, e passo uma costura com um pé de máquina. Agora, eu vou lá no ferro, e deito toda essa costurinha pra baixo aqui, e passo pra acertar esse viésinho. Ó, então, eu deitei minha costurinha toda pra baixo. Agora, eu vou passar um pês-pontinho aqui, pra fazer o acabamento. Ficou assim. Agora, a gente já vai pregar esse barradinho no capuz. Eu vou colocar o meu avesso pra cima, aqui do capuz. Vou vir com o meu forro. Vou colocar ele aqui. E vou vir com o meu barradinho, com o direito virado pra baixo, e vou fazer um sanduichinho, ó. Então, vai ficar barradinho, forro e capuz. O capuz com o avesso pra cima, aqui o forro, e o barradinho com o direito pra baixo. O avesso vai ficar pra cima, dessa forma. Agora, eu viro todo esse barradinho pra frente aqui. Vou lá no ferro, passo bem certinho, pra gente virar e rebater ele aqui. Ó, passei bem certinho, já alfinetei aqui pra não fugir. Agora, eu vou pegar essa rendinha, e vou encaixar ela aqui dentro. Deixando aparecer aqui uma beiradinha dela, e vou passar um pêsseponto bem na beiradinha aqui. Também já vou aproveitar e vou unir o meu capuz com o forro, com uma costurinha de segurança. Que eu acho que fica mais fácil pra pregar lá na fralda depois, tá? Aqui também, ó, eu passo um pêssepontinho. Porque eu acho que fica mais bonitinho aqui, não fica solta essa parte. Pronto, ó, ficou dessa forma. Olha que lindinho que ficou esse barradinho. Agora, a gente vai lá pra fazer as marcações, pra pregar ele já no corpo da toalha. Então, já vamos pregar o nosso capuz aqui no corpo da nossa toalha. Você vai deixar ela bem refiladinha aqui, e se a sua fralda tiver avesso e direito, você vai deixar o direito virado pra cima. Então, aqui a parte do direito, aqui seria o avesso. Essa minha fralda quadriculada, não é que ela tenha direito e avesso, mas ela tem uma parte que é mais lisinha. Então, essa parte mais lisinha eu vou deixar pra cima. Aí, a gente vai acomodar o nosso capuz bem aqui, pra pregar. Mas antes, eu já vou fazer o arredondado aqui, ó. Eu tenho essa reguinha de canto arredondado, então, eu vou fazer o arredondamento do meu capuz. Você pode deixar ele assim, com o cantinho mitrado? Pode, se você preferir. É que aqui no meu ateliê eu gosto das coisas todas arredondadinhas. Caso você não tenha uma reguinha dessa, você pode pegar uma tampinha, um pratinho, né, um pires, e fazer o arredondado. Eu só aconselho que ele seja uma parte arredondada, assim, um pouco mais aberto. Pra ficar mais fácil na hora de você pregar o viés. Porque se você fizer com um cantinho, assim, muito fechadinho, ó, ele se torna um pouco mais difícil, tá? Então, eu vou fazer o meu arredondadinho aqui. E aí, você vem e acomoda o seu capuz aqui, ó. Essa medida, ó, ela vai ficar bem certinha aqui, não vai sobrar e nem faltar, tá vendo aqui, ó? E aí, você coloca um alfinete aqui pra você prender. Pronto. Agora, você já pode cortar esse excesso aqui, ó, pra fazer o arredondado. E eu gosto de ir lá na máquina e passar uma costurinha prendendo aqui, pra eu me livrar desses alfinetes e ficar mais fácil na hora que eu for pregar o meu viés. Aí, eu não preciso me preocupar se tá no lugar, se não tá no lugar. Então, eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha aqui, prendendo esse capuz no corpo da toalha. Prendi, então. Aqui também, eu vou arredondar os outros cantinhos. Com a mesma medida, né, com a mesma reguinha que eu usei pra arredondar lá em cima, eu vou arredondar os quatro cantinhos. E aí, a gente vai pregar o viés, nós vamos começar a pregar o viés pela parte de trás. Eu vou colocar o meu viés aqui na parte de trás, vou virar, vou costurar, depois eu vou virar e vou rebater ele aqui na parte da frente. Porque quando a gente rebate a nossa costurinha, a gente tem maior controle pra que a costurinha saia bem bonitinha. Caso vaze algum pontinho na parte de trás, não vai aparecer tanto. Então, aqui na parte da frente, eu quero que a minha costurinha seja lindinha, impecável. Eu vou acelerar esse passo do viés, pra não ficar um vídeo muito longo. Mas, caso você tenha interesse aí, se você ainda não tem muita habilidade com viés e quiser aprender tudo sobre o viés... Eu tenho um curso chamado Viés Meu Melhor Amigo, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu ensino bem a bar do viés. São várias maneiras de você pregar o seu viés, tanto industrial, quanto de tecido, viés boneon. E caso você queira conhecer, é só você clicar no link que já vai te encaminhar direto. Ou se você tiver alguma dúvida sobre esse curso, só me chamar, deixar o comentário, ou aqui, ou lá no meu Instagram, tá? Eu vou começar a pregar o viés aqui pela parte de baixo, pra não ficar emenda aqui na parte do capuz, tá? Agora aqui, a gente vai dobrar e vai rebater o viés. Passando a costura bem na beiradinha, fazendo com que essa costurinha de cima pegue naquela costurinha aqui de baixo. E ficou pronta a nossa toalha. Olha só que amor! Eu vou te mostrar como que eu dobro aqui, pra ela ficar bem bonitinha na foto. Então, ó, eu dobrei em quatro partes, viro aqui, dobro, alinhando aqui o barradinho. E depois eu dobro aqui como se fosse um envelopinho. E aí, ela vai ficar super fofinha, pra você caprichar na foto, e que ela seja sucesso aí no seu ateliê, como ela é no meu. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou e quiser deixar o seu comentário, será muito bem-vindo. Se você ficou com alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários, que eu venho responder você com todo amor. Também vou ficar muito feliz se você me der o seu like, se você se inscrever aqui no canal, e se puder compartilhar. Compartilhar, isso vai ajudar a esse vídeo ir mais longe, ao canal crescer. Então, muito, muito, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui, e até o próximo vídeo!